Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato E antes de começar o vídeo cara, gostaria que vocês dessem like aí Porque sempre que eu peço pra vocês darem like, o vídeo sempre pega mais like Então tá ligado que tem, tá esquecendo de dar like no vídeo mano, é, é isso mesmo Tá ligado mano, e hoje é dia de super jogos importantes mano Primeiramente mano, primeiramente, não, isso eu descarto o Western Primeiramente temos aqui as quartas de final da UEFA Champions League, jogo contra o Arsenal e de volta né Aqui temos as semifinais contra o Manchester United E temos aqui um jogo contra o vice-líder né Isso vai ser bastante importante, a gente precisa ganhar todas elas Sempre ganhar né cara, porque é, uixi, ganhar sempre bom Vamos lá, como vocês podem ver ali O Tottenham tem em segundo lugar, a gente abriu 5 pontos pra cima deles Então, isso vai facilitar um pouco né cara E vamos lá, tem o meu cassetinho azul mano, deixa isso pra lá Partiu, só vamos jogar Eu quero mesmo que, minha cassetinha fique boa pro próximo jogo Até o Tottenham mano Que aí é, só, só GG Só GG Vamos lá então, partiu Andy Carol, pô pitor check, isso aí mano Aqui não Rouba, boa Ai Não, Samuel Putz, grila, pá, tirando do pé cara Vai te chapa cara Já não tem muita chance desse jogo cara Vai te perdição então Ai vai dar ruim velho Não vai dar pra cabecear velho Ah, deu mas tudo cagado Ai ai velho Maldita seta azul cara É assim que é o nome dela Vai Boa No finalzinho mano Caraca Boa Isso aí time Caraca hein Que sufoco mano Não consigo nem respirar aqui Nossa, bati fraquinho Ainda consegui Mas foi o que foi na cara do gol também Isso é acesso Ah, como é que fica a perda velho Mas tá lá 1x0 no finalzinho mano Caraca Sufoco mano Boa Isso aí 1x0 foi resultado Mas Nem Era o que foi o jogo hoje É pra ser 0x0 né Porque Porque o time jogou Não jogou bem não Mas Tá lá Importa o resultado Beleza Evolução Passa curto 88 Efeitos de pressão De falta Lá né 82 A imagem da cabeça 91 E salto Não Técnica 95 Aí sim Vamo lá então Beleza galera Agora sim O EFA Champions League Primeiro jogo Vai ser na casa de quem Na casa deles Aí sim Setinha azul Setinha verde Aí eu valorizo Mas vamo lá então Vou te dar um save aqui Bastante importante isso Partiu Vamo lá jogo contra o Arsenal agora Clássico em inglês Nas quartas de final Da Champions League Vamo lá Beleza Os dois olheiros aí Vão estar Olhando o meu último jogo Beleza Vamo lá velho Citado Grand Chaco É a segunda vez que eu jogo com o Arsenal Numa competição europeia Eu vi com eles na Europa League Também no PSV Foi semifinais da Europa League A gente venceu o primeiro jogo por 2x0 E segunda foi por 1x0 Bem fácil até Vamos ver se os arreglarmos Encontram-lhe aí Espero que a próxima partida Tenha um filho para que a gente não quer São duas equipas Que jogam muito pela estragia E a força Não tem que chegar ao jogo Este é realmente Um estado imponente Um ambiente extraordinário Ninguém fica indiferente Qualcote Somewhere Bora lá então Para o tio Jogo contra o Arsenal Roubei a bola Roubei a bola Ih, sabia Ih, me ter saco é bobeou Bobbeou o golaço Golaço, mano Putz, grilo Que isso, hein Me ter saco é vacilou Vacilou Vacilou, tomou Olha só Olha isso, cara Meu Deus do céu Aí não, me ter saco Aí tu vai ter equipe Mas tá lá 1 a 0 Grande gol, mano Que isso, mano Senhor me acha Boa isso aí Valeu Cortou meio que é saco é chatinho Vambora 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 Ah, mano Filho da mãe O Ramiz é muito chato, cara Quando ele tá evoluído ele é muito chato mesmo Beleza, ele já terminou no primeiro tempo, mas o jogo tá bom até, velho Começou tenso E depois do gol pra cá, né O Arsenal começou a dominar o jogo Mas eles não chegaram com perigo ainda não Mas eles tão prendendo muita posse de bola Tô vendo que vai ser o estilo deles, né Mas vamo lá Ah, eles tão com 56% Posse de bola, mas Creio que a gente ia ganhar essa Vamo lá Nossa, a nove Cruzamento horrível, mano Quem foi cruzar? Oh, o Ramata Meu Deus, hein Horrível Olha isso Foi pra ninguém Foi pro Ayu, mas foi tudo cagado do mesmo jeito Nossa Aí o... Hum, muito fraco Em cima do goleiro, hein Olha o Alcus O Alcus tem velocidade, hein Deixa não, mano Olha só, velho Não Isso, gente Boa, boa Isso aí Senhor me acha Senhor me acha Mistura de Senhor Miyagi Com R. Miyashi Vamo lá Saiu o Ramata Finalmente, né Não sei por que o Razal não tá com o titular, velho Tá louco, hein Tomou Sabia Deixou muito Puxou ele muito longe, cara Ai, ai Olha lá Um a um Gol dos caras Ó, caiu Não marcou, velho Ficou só olhando Olha lá Tive nem o Twitter check Ah, mano É mentiroso, velho Pô, que isso O cara me deu uma abraçada, velho Como assim Ih, esse dali Vermalha, ah É ele Então Tive nem jeito mesmo Nossa Vacila, hein Nossa Não, não, não Dei mole Dei mole Vai Vai Não, Yu Meu Deus, cara Tá vendo que ela tá na minha frente Vai tá triângulo pra quê, mano Vai Tu mesmo Tu mesmo Boa Grande gol, velho Isso que é jogada trabalhada Pô Isso aí, mano Caraca, só parteira tensa, hein Desde o FIFA, mano Olha isso Eu achei que ela tá impedindo Mas que ela tá dando condição O cara lá de cima Foi reclamar com bandeirinha ainda, né Sendo que ele mesmo tá dando condição Tá lá Dois a um Finalzinho, né Noventa minutos, cara Só sufoco, hein Acabou Dois a um Virada pra cima do Asma E fora de casa, cara Eu achei que ninguém tá jogando em casa Mas fora de casa Mas tá bom Isso aí, cumprimenta aí A Yu e Walcott Grande jogo, hein Fui o melhor jogador da partida, né Estou com quatro gols na UEFA Tipos League O melhor é isso aí, mano Pô Quatro gols só Só não vou ser artilheiro, mano Aí pela fase de grupos também Pela fase de grupos eu não fiz quase nada Beleza, galera Agora é o jogo de volta, né Estou com a 7 amarela Só que agora estão no banco Vamos ver o que o Olheiro falou Provavelmente não esteve Provavelmente não esteve no seu milhão dos dias Vai mostrar um rádio de brilhante O Napoli também falou a mesma coisa, né Beleza América do Atlantis Vamos ver aqui como é que tá A Liga dos Campeões com os outros times lá Do outro pra saber, hein Vamos lá A gente tem risco de pegar o PSG então, né, cara O PSG vai dar uma trancada assim Com certeza Provavelmente vai dar então O PSG e Chelsea E Barcelona E Bayern de Munique, né, cara Pessoal Pegar o Bayern de Munique na final, cara Acho que não consegui ganhar, não Mas vamos lá Mas vamos ver O Barcelona tem até risco de perder, cara Tomara que não Mas vamos lá Agora sim, jogo de volta Contra o Arsenal Em casa Mano, só temos que ganhar Só isso Só aceito a vitória, mano Só aceito a vitória, Chelsea Não importa quanto Mas eu quero a vitória Não, velho Já tomamos um já Ai, vocês complicam, velho Vocês complicam o Arsenal Ai Tink Walkert É Tink? Sei lá como é o nome dele Esqueci o nome É o Tink, né É Tink Walkert Tink Nem tirei isso, velho Tá lá Muito veloz ele, cara Não dá não Olha que imagem bonita Tá lá 1 a 0 pro Ars, mano Nem entrei ainda, hein, galera Olha, boa Test check Nossa, mano, quero entrar logo, velho Pelo amor de Deus Me coloque no jogo, mano Me coloque no jogo Tô desesperado, mano Por favor Por favor, mano Aí, vou entrar, mano Beleza, entrei no lugar do De Bruyne Aí, mano Isso aí, Tink Meio ofensivo Certinho, mano Certinho, certinho Fez tudo certo agora, mano Eu gosto desse técnico do Chelsea Uh, que isso O cara chegou rapidão Vai, vai Vai, moleque Vai Eu então Boa Isso aí, velho Tá lá Aqui não, Arsson Aqui não, velho Pô Aqui sou eu, velho É essa, não Caraca, hein Viu o tenso Olha o Terry Que tava aqui, velho Ele bateu pro gol Tá lá, então Ele não conseguiu Sobeu pra mim Um Ah, um Ih, rapaz Ficou nervoso o Alcott Beleza, saiu rumo a mata De novo Pra entrar Atrás do Hazard Mano, não sei porque o Hazard tá Não tá como titular, velho Grande jogador Acho que é o melhor do time, velho Depois de mim Ou se não Olhando pela habilidade assim Acho que é melhor que eu ainda Aqui mesmo Uh Olha o Céssio, velho Céssio, Céssio Como é que Como que fala Chutaço, hein Só nos tem mais pro canto Porque o Bruno Alves tava na frente Mas vamos lá Coisa pra mim agora Boa Boa, Vanguinho Boa Boa Só fazer, Xaltenko Só fazer, Xaltenko Acabou, mano A semifinal é nossa Que isso, hein, cara Gostei de ver agora, hein Roubada do Vanguinkel Vanguinkel foi bastante importante Pra esses dois jogos aí, cara Fez o gol do último jogo lá Da vitória E Olha, eu dei esse passeio pra dar assistência Puxar o tempo E tá lá Dois a um De novo Caraca, hein Muito bom, Chelsea Muito bom, muito bom Olha o Jiru Olha o Jiru Ah, velho Nossa Ainda bem que ele te fergou, hein Rusher Caraca Que jogo, velho Que jogo, mano Se eles fizeram agora a coisa vai complicar, mano Eu vou tentar carregar a bola lá pra frente Dar uma de fominha pra ver se eu consigo enrolar o jogo Vem Valeu Vamos lá Aqui mesmo Nossa Que isso Valeu Juzic Vamos lá Muita gente Mas tá bom Acabou 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 Boa Uh Olha lá A classificação é nossa Semifinal é nossa Vamos lá ver nosso próximo adversário aí Será que vai ser o Uh Quem era mesmo? Ah tá PSG ou CSK Moscou, mano Improvável que eu seja PSG, né Vamos lá, então Beleza 4x3 o resultado No agregado Vamos ver como é que foi aqui E eu fui o melhor jogador com uma assistência e um gol Mesmo entrando no segundo tempo, hein Imagina se eu estivesse jogando o jogo inteiro Que louco Beleza, galera Semifinal da Copa Da FA Cup, né Jogo aí contra o Manchester United E o próximo jogo já é contra o Tottenham E o PSG É nosso adversário nesse meio final Vamos ver se o Barcelona passou, cara Eu fiquei doido pra ver, né Aqui, não Vamos ver Barcelona e Bayern, mano Oh, que jogão, hein Agora eu queria estar jogando pelo Barcelona Não é do Bayern, velho Quero dar uma Um sacode nele, ó O PSG ganha de 6x3, cara Caraca, o Barcelona meteu 3x0 em casa, velho Empatou de 2x2 O Manchester United Ele meteu 3x0 Nossa, imagina que louco seria, velho Um Chelsea Chelsea e Barcelona, velho Seria mais louco ainda Um Chelsea e Bayern de Munique na final, cara Por causa de 2012, né, velho Nossa Que doideira, velho Que doideira mesmo Muito bom, muito bom As semifinais aí tá picante, mano Bom, como eu já disse As semifinais da Copa São jogos, geralmente São jogos mais fáceis, né Da temporada, cara Então vamos ver se vai ser assim Vocês estão ligados que é, né, velho Tem que acompanhar um Barcelona Desde sempre Sabe que eu sempre meto uma goleada Nas semifinais Da Copa, né Ou quando eu toco a setinha azul Eu sempre faço, sei lá Os dois gols, tá ligado E fica muito fácil Tomara que seja assim Vamos lá Ó o Jaleco, ó o Jaleco, chutou Ah Comecei a sobrar pra mim, mas Olha Olha Que isso, hein Deu pegar a sobra Contigo mesmo, Shotenko Uh, não foi Boa Vai arrasar Uh Aquele chute fraco Mas que pega aquela precisão Tá ligado, mano Foi esse chute Olha só A bola que co-enganou totalmente, velho O The Hair Nossa Quem é esse cara, mano É o Vanguink Eu mesmo, cara Sabia que era ele Tá ligado demais Ah, não foi o Vanguink Não, foi o outro Tô louco, mano Os caras são gols Ah, Maia Helena Olha isso, mano Que isso Meio de 3 Aqui mesmo Alguém pega, mano Caraca, hein Vai Tá lá Boa Grande gol, velho Não foi a primeira tentativa, mas na segunda foi Olha lá, velho 1 a 0 Na semifinal da Copa aí, da FA Cup Tá lá Simbora, time Olha só Boa 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 Vai, os jogos de licite puxar uma marcação ali Pra ficar menos um pra cima de mim, né Tá lá 1 a 0 Cleverley Boa De Peter Cech Tirou o Davi Luiz Isso, mano Nossa, pra gente ainda Que delícia, mano Que delícia Gostei de ver o Chelsea Olha isso, mano Chelsea jogando hoje É brincadeira, hein Boa Isso aí, mano Vamos ver se a gente vai fazer um gol de cabeça aqui, velho Vai lá arrasar É tu mesmo, hein Teu cara das assistências do Descantei Ó, ó Hum, muito alto Boa Peter Cech Isso aí, mano Boa Terminou É Parece que foi o jogo mais fácil não, né Mas Olha lá Não importa a vitória, mano Vamos lá, velho Quero saber também quem é o adversário da final Beleza, galera Agora jogo contra o Tottenham, mano Ferrou, mano Ferrou, porque eu tô com a setinha azul Estou bastante cansado Hoje vai ser o jogo que eu vou ter que dar assistência lá Se a gente empatar, tá bom, cara Se a gente empatar, está ótimo O bagulho mesmo é não perder, tá ligado Aqui a gente já tá com 5 pontos de diferença deles, então Se eu tivesse com a setinha azul e não estivesse cansado Eu ia buscar a vitória, mas Hoje eu vou deixar por conta só do Chelsea mesmo Vou fazer o que der pra fazer, tá ligado Esforçar muito não O Peter Cech, velho Olha só O Bate Fadeira aí tá na metade já, cara Mas fazer o que estamos sem goleiro também, né Tá bom, então Vamos lá Do outro estádio Nove graus, né Dois por cento ali de Umidade do ar Acho que é assim que se fala Não sei Mano, gostei demais, cara, esse campeonato inglês Gostei, gostei, gostei Gostei mesmo foi do início, cara Olha o Riviera aí, cara Apelaram Não gostei mesmo foi do início, cara Início que foi bastante ruimzinho Vamos lá Não sei o que aconteceu com o Chelsea Com o Chelsea O Chelsea esparramou tudo, mano E eu tava pensando Eu tava pensando por lá a temporada, hein, cara Olha só que loucura eu ia fazer Por lá a temporada A gente ia chegar até aqui, tá ligado O que não fazia sentido, não Mas vamos lá Aqui mesmo Ah, não fosse um pouquinho mais baixo, cara Não, não, velho, não Ups, um pouquinho mais baixo só Olha lá, golaço Uh, haha Quero ouvir meu nome Quero ouvir, quero ouvir Boa, velho Todo mundo quietinho aí mesmo Nem comemora mesmo não, rapaz Aqui sou eu Um A zero Eu achei que não ia dar nem pra buscar resultado Toda minha parte, né Mas conseguiu ter A pastena do pé ajudou agora Olha lá Um A zero Em cima do toque Fora de casa, hein Boa André Aiu Bateu golaço Golaço Minha assistência ainda, hein Tá lá, mano O Chelsea tá muito bom, mano Que isso, velho Meu Deus Esse sim É o Chelsea, velho Boa, André Aiu Puxei pro lado Assistência Tá lá Dois a zero Acho que primeiro tempo ainda Boa Achei o Aiu de novo Quase, hein É, agora eu vou sair Certeza disso, mano Eu não saí não, velho Moço, meu capadinho bem alto Caraca, hein Esse técnico que eu botava pra ferrar mesmo, hein Agora eu vou sair Tá lá, mano Aí Tudo invejinho, Havaiano Tá lá Um gol, uma assistência Ai, ai Foi mal, galera Pelando da rotinha automática Mas eu acabei de almoçar Tá osso, mano Pelando da rotinha aqui toda hora Beleza, terminou Valeu, falou, Tottenham Muito bom, hein Ai, ai Delícia Resultado Beleza, galera Próximo jogo Contra o PSG Ainda estou na mesma Situação Da Como é que fala, mano Fadiga Vai ser insano, né Espero que dê uma boa descansada Naquele Vai ser nessa Parte aqui, ó Nessa semana De volta normal E no final vai ser quanto mais tecítica Dei-me paciência, hein Jesus Jesus, Jesus Cadê você, Jesus Não Próximo mês não vou ter descanso nenhum, cara Qual jogo Qual jogo que eu vou ser poupado aqui, velho Segundo jogo Se a gente for poupado no segundo jogo Ih, cara Se a gente for poupado no segundo jogo Cara, vou ter que Vou ter que dar mais boas palmadas no PSV No PSG aqui nesse jogo Porque caso no segundo jogo a gente ficar fora A gente foi eliminado, ferrou, tá ligado Vai ser complicado Mas não vai ser impossível, não Vamo lá Não, vamo lá nada Vou finalizar o vídeo por aqui Já foram cinco jogos já É, foram cinco jogos já, mano Tô viajando aqui Eu tô embaixo de folgado, né Bom, galera, tem isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça o seu like E seu favorito, mano Se você ainda é novo no canal Se inscreve aí, mano Isso ajuda bastante, beleza Se você quer entrar no grupo do Facebook Lá pra interagir comigo É o primeiro link da descrição, beleza Só pedir pra entrar lá que eu aceito Lindão Então é isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais